E rolou o prêmio G-Show nesta quarta-feira, 17 de abril, que premiou os ex-participantes do BBB24 em várias categorias. Eu tô me sentindo Tadeu aqui, pedindo voto, sabe? A gente vai falar quem ganhou, quem não ganhou, se foi marmelada, a gente vai falar tudo. Então vem com a gente! Eu sou Neto Lucon, e este é o Neto no Pop! O prêmio BBB24 G-Show contou com sete categorias, cujos nomes foram dados pelos próprios participantes durante a experiência do reality. Eu duvido que você não tenha escutado por aí! E os votos foram do público, aqueles que estavam ali conferindo tudo no G-Show. Eu adianto que achei um pouquinho repetitiva a premiação e os próprios premiados, achei que poderia ter mais gente ali envolvida e sendo homenageado. Mas, enfim, vamos lá! Na categoria Momento Absolute Cinema, quem venceu foi a Fernanda. Vencemos a cadeia! Foi aquele momento em que ela sai da casa do BBB, caminha na área externa e cai de roupa e tudo na piscina. A Fernanda contou que aquele momento ocorreu depois que ela perdeu mais de mil estalecas daquela brincadeira que antecedia a compra do Poder Coringa. Como ela dizia que estava ali na pior, ela resolveu fazer aquilo ali para simbolizar o momento. Eu achei que foi bem merecido, foi bem icônico essa passagem da Fernanda e ela concorreu com outros grandes momentos também. Foi com a Bia fazendo o rapa na festa, o Davi fazendo aquela entrevista com o Nizam, as expressões da Lady, o pedido de socorro do Davi após uma prova de resistência e o choro da Lani após rasgarem a carta da mãe dela. É, gente, o momento da Fernanda foi bem cinematográfico, não tem como discutir merecido. Eu sou muito grata a tudo que vocês estão me oferecendo. Na segunda categoria da noite tivemos a treta subterrânea, ou seja, a melhor barra, a pior treta do BBB24. A disputa foi boa, mas quem venceu nessa categoria foi a Fernanda e a Lani. Então, assim, acho que ela merece. Com aqueles icônicos, chora bonequinha. Chora bonequinha! E eu sou elegante, boa noite, vai tomar no c... Vou colocar um p... né? Não tem que colocar o p... Coloca o p... ou não p... Boa noite, vai tomar no seu p... Ao receber o prêmio, a Fernanda e a Lani juntas, a Fernanda disse que toda briga é uma briga única, que não tem forma de brigar, jeito de brigar, mas que depois de toda aquela confusão acabou virando uma grande brincadeira que até crianças gostam e repetem as frases icônicas das duas. E a nossa briga realmente foi muito bacana. Já a Lani admitiu que na casa ela ficou bem mal com aquela briga, mas que aqui fora, já que tá todo mundo levando na brincadeira, ela também tá nessa vibe de levar na brincadeira. E eu tô entrando nessa vibe da brincadeira. Inclusive, o G Show mandou muito mal, porque as duas foram premiadas, mas só existia um prêmio, e daí as duas tinham que decidir com quem este prêmio ia ficar. É um troféu pras duas. Como a Fernanda tinha acabado de levar um prêmio, ela deixou este prêmio com a Lani. Nada a ver um só troféu com duas pessoas envolvidas, né? Tira a ratoeira do bolso aí, hein Globo? Oi gente, tudo bom? Eu gostaria de agradecer, porque eu ganhei a treta mais subterrânea. Essa foi uma das tretas que viralizaram, acho que também foi merecido. Embora eu ache que a gente tem que destacar também outras brigas que marcaram a edição, que também mereciam, como as tretas do Davi com o Bean, do Davi com o Lucas Calabreso, e o momento em que a Lady joga as malas do Davi na piscina. Inclusive, pra mim, a que foi mais subterrânea foi a que a Lady jogou as malas do Davi na piscina. Essa categoria aqui eu achei bem polêmica, principalmente a vencedora, que é a categoria fanfic, que é a melhor mentira criada neste BBB. Quem venceu foi a Pitel. Isso aqui vai para os meus pitelzinhos. E o motivo foi aquele colar falso com poder nenhum, que o invasor colocou lá no BBB, e a Pitel só foi descobrir que era uma grande mentira, quando ela foi no confessionário, o Tadeu falou que o colar não tinha poder nenhum, e a Pitel manteve a mentira pra algumas pessoas, e pra outras ela contou a verdade. Você imagina qual é o poder do seu colar? Era apenas uma brincadeira. Mentira que ele fez comigo. Eu achei que este é um dos flops do Boninho, ele vive criando coisas que não quer dizer nada, e pra mim isso não deveria se repetir no BBB, muito menos ganhar uma categoria. Principalmente no quesito fanfic, com os outros candidatos ali que a gente tinha ao prêmio. Tinha a Lady, achando que o Davi era favorito, porque trocava muito de microfone. Da Deniziane, terminando com o Matheus, depois dele ter tirado a barba. A fofoca do Lucas e do MC Bin Laden, sobre os camarotes, né, que gerou toda aquela confusão. E os plantagonistas acharem que eram os favoritos, com a Raquel e o Michel, jurando que o público estava amando eles, e a extrajetória deles. Um BBB quando todo mundo, na verdade, estava achando eles plantas. Então, na minha opinião, acho que poderia dar pra fofoca do camarote, que realmente mexeu, né, com o jogo de uma maneira, assim, grandiosa. Acho que, inclusive, ajudou na vitória do Davi. Ou então, pra deixar uma coisa mais engraçada, dava o prêmio pra Raquel e pro Michel. Por que tu não vai dar uma voltinha? Seguimos com a categoria maior tempo de tela. Ou seja, aquela pessoa que faz VT, faz de tudo pra aparecer na telinha. E se você achava que a gente tinha o Brasil do Brasil, a Bia se enganou. Quem venceu foi a Fernanda de novo e a Pitel de novo. Rapaz, vocês vão ganhar tudo? Uns comentários que ela fazia lá no quarto. Todo mundo achava aqueles comentários interessantes e elas ganharam de novo mais uma categoria. É, parece que na tarde de quarta só tava ali a alcateia da Fernanda, os fãs da Pitel, só eles que estavam votando nessa premiação do G-Show. Ei, 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 ei. E como eu disse, elas venceram as Publis da Beatriz, venceram a Perna Levantada da Lani, o Davi fazendo plantão no Big Fone e a Isabelle fazendo amizade com o Grelo. Pra mim, na minha opinião, quem tinha que ganhar mesmo era as Publis da Bia, o Brasil do Brasil, porque gostando ou não, marcou a exceção. Mas tudo bem, mais uma vez, Fernanda e Pitel ganharam aí próxima categoria. Vamos lá. E a próxima categoria é destempero, que se refere com a pessoa ali que mais se descontrolou dentro da casa, que deixou uma frase icônica durante uma briga e todo mundo adorou. Gente, essa polícia hoje aí tá adiando demais, né? Passando vem e volta toda hora. Oxê, que mostrar serviço. De consola mal. Enfim, quem ganhou essa categoria de novo, quem vocês acham? Sim, a Fernanda por conta daquele discurso dela no Sincerão dos 127 Horas, que ela não aguentaria nem cinco minutos ficar amarrada com a Bia. Se eu tivesse a mão agarrada com você, eu ia arrementar a minha mão em cinco segundos. Enfim, a Fernanda ganhou de novo. Nem eu sei como saiu essa referência. E ela venceu tanto o Chora Bonequinha dela mesma, o Calma Calabreso do Davi, a Yasmin falando teu c**o, teu c**o, teu c**o, teu c**o. A Isabelle falando em noite de lua cheia eu fico acesa e a Lani falando aquilo lá dela ser elegante mandando a Fernanda tomar no c**o. Mas a mão na pedra... E a Fernanda aproveitou ali cheia de prêmios pra agradecer toda a alcateia dela, todos os fãs que estavam ali se dedicando pra ela levar pelo menos esses troféus do G Show. Foi um engajamento assim grandioso porque ela venceu quatro categorias de sete. Ali só deu a Fernanda. Aplausos, gente! Aplausos, equipe! Tivemos também a categoria chip, né? Aquele casal que o público mais gostou. Dessa vez a gente teve um resultado diferente. Quem venceu foi o Matheus e a Isabelle que ficaram juntos ali no 45 minutos do segundo tempo. Eles também concorreram com chip de amizade e outros casais. E no palco ali ao receber o prêmio eles voltaram a trocar beijos e agradecer o público os Mabelis que é o chip do casal que votou ali pra eles vencerem pelo menos essa categoria. Gente, que diversão isso! E a última categoria a categoria mais esperada foi o meu protagonista da história e quem venceu foi o vencedor da edição o Davi. E detalhe que nessa categoria todo mundo ali tava ali disponível pra votar do Maicon, Alane, Isabelle e Matheus e o Davi venceu todo mundo. Eu acho que foi merecido porque ele foi o grande protagonista do BBB. Se teve treta, se teve choro, se teve momento de tensão, alegria, emoção o Davi tava envolvido. Tá dado! O prêmio tá dado! E aí, o que vocês acharam destes premiados do G Show? Concordo com o resultado de todo mundo. Sim ou não? Deixe aqui nos comentários. Eu, sinceramente, não gostei tanto porque a gente teve 23 participantes infinitos momentos marcantes dessa edição e a gente teve sete categorias com muitas pessoas recebendo prêmios repetidamente. Não que não merecessem, mas eu acho que poderia ter mais pessoas contempladas. Afinal, só seis pessoas acabaram recebendo prêmios de todo mundo ali que rendeu no BBB. Eu acho um absurdo a gente não ter um Brasil do Brasil como premiado, um Calma Calabreso como premiado e tanta gente de fora aí. Mas, enfim, é inegável que a Fernanda também foi uma grande protagonista deste BBB e que é explicado, né, essa Alcatéia aí que tá junto com ela. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por enquanto é isso. Beijão, até mais. Tchau! Tchau!